A Maldade do Tempo A Maldade do Tempo Essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Rescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história, confesso Nem a Maldade do Tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Me espelho E o telefone Na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Me espelho E o telefone Na minha mão Na minha mão Na minha mão